Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com sonenidade da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os Teus feitos exultarei nas obras das Tuas mãos, com grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos que profundos, o inepto não compreende, o estuto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exultas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os maus ouvidos me satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Mas o justo florescerá como a palmeia, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é justo. Salmo número 92 Meu amado, minha amada, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que sempre está trazendo uma palavra aqui para você, a palavra de ânimo, a palavra de bênçãos para a sua vida, uma palavra para você suportar esses momentos difíceis que nós estamos passando. Então, hoje, seja para você um bom dia, se você estiver ouvindo esse programa durante a manhã, se você estiver durante a tarde, uma boa tarde para você, e à noite, uma boa noite para você, ou até nas madrugadas, que às vezes eu faço isso, eu assisto o programa na madrugada, para que? Para que eu, para mim ser abençoado, receber palavras de pessoas que estão orando, por mim, por todos vocês, pelo Brasil inteiro, para que nós possamos, para que nós possamos passar, suportar esses momentos difíceis, né? Mas, olha que maravilha, esse Salmo é uma oração, gente. Salmo 92 é uma oração que você deve fazer também. Às vezes você coloca o Salmo 23, como na sua Bíblia, e fica ali como amuleto na sua estante, fica aberto o Salmo 23, às vezes você passa, nem olha para esse Salmo, e às vezes também tem o Salmo 91, que é mais que as pessoas usam, até como amuleto, né? Mas não faça isso. Pegue a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a carta que Deus enviou, inspirou os profetas, inspirou os escritores, inspirou através do Espírito Santo de Deus, para trazer a Palavra para a gente. E nós vamos deixar na estante, não é amuleto, como amuleto isso aí, não. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos usar a Palavra de Deus, porque ela é edificação para a nossa vida, ela é bênção, ela salva, ela cura, ela liberta, porque vem tudo, a Palavra de Deus vem tudo, através do Espírito Santo de Deus para nós, é Deus conversando conosco, ela é a Palavra de Deus, a Palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ide por todos e pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Meu amado irmão, você tem que usar a Palavra de Deus para abençoar as pessoas, quando a pessoa estiver enferma, você pode entregar seu coração para Deus, orar pelaquela pessoa, e pedir a Deus para curar uma pessoa, para suportar momentos difíceis, hoje mais que as pessoas estão mais preocupadas, é justamente com a sua condição financeira, que está difícil, condição financeira, muitas pessoas perdendo seus empregos, ainda continua essa maldita Covid, ainda continua, meu Deus do céu, que Deus possa olhar por nós, que Deus possa olhar pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, para exterminar esse troço aí, que está prejudicando demais a nossa vida, mas você, meu amado irmão, tenha fé, busque a Deus, tenha esperança na sua vida, tenha esperança na sua casa, porque Deus está abençoando você, todos os dias a benção de Deus, vem até você, às vezes você não percebe, mas você está sendo abençoado por Deus, é, então neste salmo, olha, bom rendir graças ao Senhor, ore Ele toda manhã, leia, é que essa palavra penetre no seu coração, bom render graças ao Senhor, você está triste, cante louvores ao nome do Altíssimo, cante louvores ao nome do Senhor, anunciar, e Ele ainda fala no salmo, anunciar de manhã a tua misericórdia, anuncia a misericórdia de Deus na tua vida, oh Senhor, oh Senhor, obrigado, tem misericórdia de mim Senhor, muito, te agradeço meu Deus, de todo o meu coração, por tudo Senhor, que tu tens feito em minha vida, é assim, busque a Deus a Senhor, e seja sincero com Deus, você não sabe, abrir a boca, para falar com Deus, fale em pensamento, fale em espírito, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em espírito, e em verdade, mas você pensa que Deus, Ele não sabe de tudo, que você está passando, sim, claro que Deus sabe, Deus sabe de tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, de tudo que vocês estão passando, e Deus está cuidando da gente, é, porque nós somos pessoas, que, somos pecadores, somos terríveis, mas, nós temos o nosso amor por Deus, nós o buscamos, nós oramos, pedimos perdão dos nossos pecados, mas, estamos sempre em contato com Deus, para que Deus, realmente, não se esqueça da gente, porque é triste demais, você ser abandonado, mas Deus não te abandona, de maneira nenhuma, Deus é amor, Ele enviou, olha o amor de Deus, é tão grande, que Ele enviou o seu único filho, para morrer na cruz, por nós, para nos salvar, curar das nossas, enfermidades, é, perdoar os nossos pecados, nos dar a vida eterna, conforme diz a sua palavra, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Ele mesmo diz em sua palavra, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, Deus é amor, mas Deus também é justiça, você não quer nada com Deus, fica distante de Deus, aí só pedir, você não vai ser atendido, você tem que dobrar o joelho, se humilhar na presença de Deus, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, aí sim, Deus vai te atender, Deus Ele, de acordo com a vontade, dEle gente, não é a nossa vontade, que tem que ser feita, mas é a vontade, do nosso Pai, que está no céu, de acordo com a vontade, Ele peça tudo, mas tudo, tudo o que você pedir, peça, no santo nome, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, quem sabe, né, Deus tem, essa misericórdia, que Ele é amor, quem sabe, Deus tem misericórdia, de você, e te atenda, olha só, que maravilha, né, porque Ele já cuida da gente, né, é Deus que nos dá o alimento, a nossa condição financeira, para que nós possamos pagar a nossa conta, nosso aluguel, termos o alimento na nossa casa, é Deus, gente, é Deus que cuida da gente, muitas vezes, as pessoas até viram as costas para Deus, olha o que nos diz aqui, até o Salmo nos diz, né, pois me alegraste Senhor, com os teus feitos, tudo que Deus faz pela gente, a gente tem que se alegrar, exultarei nas obras das tuas mãos, mas, olha só o que diz aqui, mais embaixo, da palavra de Deus, porém, tu, exaltas o meu poder, como do boi selvagem, eis que os teus inimigos, fala duas vezes ainda no Salmo, pode conferir, aqui no 9, Salmo 92, capítulo 92, versículo 9, eis que os teus inimigos, Senhor, fala assim ainda, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos, perecerão, serão dispersos, todos os que praticam, a iniquidade, qual time que você está, o time que vence sempre, time vencedor, ou está no perdedor, então, hoje, reflita na sua vida, venha para Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, porque, conforme diz o Salmo, Deus, ele tem inimigos, principalmente, aquele que foi expulso, muitas pessoas, cantam, até música, assim, do anjo que caiu do céu, então, cuidado, é perigoso, então, você tem que buscar a Deus, eis que os teus inimigos, Senhor, então, Deus, ele tem, infelizmente, tem os inimigos de Deus, que são dominados pelo diabo, com certeza, que aprontam, fazem muitas coisas, faz, esses acontecimentos que aconteceram, tudo culpa do homem, é, tudo culpa do homem, porque o homem se distanciou de Deus, o homem, achou que pode fazer o que quer, entre rico, pobre, todas, religiões, então, muitas coisas aconteceram, gente, então, muitas pessoas acharam que podia fazer o que quer, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, o livre-arbítrio é meu, não é assim, está vendo, o que aconteceu, todos ficaram de quarentena, todos ficaram sem poder, gente com carrão, carrão de último ano, luxuoso, não pode nem sair de casa, porque, estava no começo, estava embaçado, não podia sair mesmo, agora não, agora até que aliviou, um pouco, mas ainda mesmo assim, o troço está aí ainda, então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje é uma palavra franca, minha para você, está uma palavra franca, minha para você, faça uma reflexão na sua vida, veja o que está acontecendo na sua vida, como que você pode se achegar a Deus, porque Ele está te chamando, o Senhor Jesus Cristo foi morto naquela cruz, de braços abertos, te esperando, dando a vida dEle por você, e você, o que está fazendo por Ele, é uma coisa muito triste do nosso lado, às vezes a gente vê pessoas que não querem saber de Deus, muito triste, mas, meu amado irmão, eu falo hoje para você, faça uma reflexão na sua vida, Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, sua igreja, é o momento de você fazer uma reflexão, e voltar para Deus urgentemente, urgentemente, aceitá-lo, como Senhor e Salvador da sua vida, está bom, a palavra de hoje é essa, faça uma reflexão, e medite, e pense bem na sua vida, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, e repleto de bênçãos na sua vida, está bom, está aí, mais dois programas para você assistir, assista, e também clica na foto, que você se inscreve nesse canal, ajuda a gente, nós precisamos chegar a mil inscrições, para começarmos a fazer live ao vivo, tudo aqui, fazer live, e também para a gente, muitas coisas, então eu preciso da sua ajuda, inscreva-se no canal, nos ajude, está bom, que Deus abençoe sua casa, e sua família, até o próximo programa, tchau, 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 tchau O que é isso?